O candidato ao governo do estado, Fernando Haddad, cumpriu agenda hoje na macro região. O político passou pelo mercado municipal de São Carlos e caminhou pela região central da cidade, ao lado de apoiadores. Durante coletiva, Haddad falou sobre as propostas de governo caso seja eleito. Na ocasião, o candidato também passou por Matão e Araraquara, onde se reuniu com empresários, pesquisadores de universidades e com o consórcio de prefeitos da região central do estado. Nós estamos com um palanque amplo, democrático, que busca liberdade com justiça social. Tivemos um ano e meio para elaborar o melhor plano de governo, tanto na esfera federal como na local, aqui na regional. E é a força das ideias e a autoridade de quem defende essas ideias que nos dará a vitória. Eu acho que nós estamos com um timaço. Não é para ganhar a eleição, é para ganhar o Brasil de volta, para retomar o Brasil.